Oi pessoal, tudo bem com vocês? Continuando essa série de vídeos, hoje eu vou fazer a letra A da número 2, beleza? Bora estudar, vamos para o que interessa. Primeira coisa aqui para a gente simplificar é reconhecer que isso aqui pode ser escrito de outra forma. E qual é a forma que nós vamos escrever isso daqui? 2 que multiplica 100, que é igual a 200, menos 2 que multiplica 16. Feito isso, por propriedade nós podemos escrever isso aqui desta forma, raiz de 2 vezes raiz de 100, menos raiz de 2 que multiplica raiz de 16. Continuando então, nós temos que raiz de 2 que multiplica 10, menos raiz de 2 que multiplica 4. Então arrumando isso daqui, nós temos 10 que multiplica raiz de 2, menos 4 que multiplica 2. Isso aqui vai ser igual ao que? 3 raiz de 2, eu vou escrever aqui, 10 menos 4, 6. Está pronto aí a letra A da número 2. Espero que você tenha gostado, até o próximo vídeo feito! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!